e olha galera onde eu mostrei para vocês eu postei ano passado e deu bastante comentário a galera de fora que não conhecia esse esse tucum aqui ó esse coquinho aqui ó para nós é comum demais na chapada aqui tucum rasteira que tem demais nas nossas chapadas por aqui ó e a galera comentaram muito principalmente até no piauí na região do rumo de teresina muita gente comentando que não tem para lá antes nunca tinha visto e outras pessoas de fora e para nós tem mais você que é gostoso e aí o pessoal chama de coco aqui para chamar de tucum aqui ó eu quebrei um aqui no dentro do jeito que ele tá ele tem sua águinha ele é gostoso assim só água eu bebi água de um aqui vou beber de outro é muito gostosa aí depois ele queria entender que é o bago molinho depois fica duro então a gente pode consumir ele em várias fases assim só água o coco mole e o coco durinho muito bom pessoal bom demais eu tô consumindo a água mas pode consumir o coco mole e o o coco durinho também agora deixou pegar carona a gente vai pegar uma linha aqui tirando a uma erva de passarinho acabei encontrando outro caixinho aqui ó de tucum deixa eu ver como é que tá isso daqui a água a água dele acredito que ele vai estar de água também é muito boa é gostoso viu tem muito aqui ó então